No último fim de semana, o Brasil assistiu estarrecido um enorme bloco de pedra se soltar de uma encosta e matar 10 pessoas que passeavam em uma lancha na cidade mineira de Capitólio. Há quem diga que essa tragédia poderia ter sido evitada caso as mudanças geológicas da região estivessem sendo acompanhadas pelas autoridades. Bom, eu prefiro esperar a conclusão dos trabalhos dos especialistas. Mas esse caso serve para mostrar como o turismo é tratado de maneira geral aqui no Brasil. Com raríssimas exceções, tudo aqui parece feito de forma amadora, no improviso, sem o devido capricho que um país tão bonito merece. O nosso litoral é lindíssimo, mas basta chegar em uma praia para darmos de cara com a falta de infraestrutura básica para receber o turista. Em alguns lugares, principalmente no Nordeste, somos quase abduzidos por pessoas querendo te empurrar a algum serviço caro ou amarrar uma fita no seu pulso sem nem querer saber do seu credo. Quando cheguei aqui em Linhares, meus amigos e parentes sempre falavam que quando viessem me visitar queriam tomar um banho de lagoa. Afinal, o município se orgulha de dizer que possui quase 70 lagoas. Bom, e era uma decepção quando eu falava que praticamente todas são particulares e por isso são fechadas para o público. Se eu não me engano, o povo em geral só consegue se banhar em uma pequena porção das lagoas Nova e Juparanã e mesmo assim pagando para os donos das terras que fazem do mergulho alheio uma atividade econômica. Do que adianta ter tantas lagoas se não podemos usá-las? Então vamos mudar o mote das campanhas. Digamos que Linhares é a terra das águas e que diante disso a agricultura aqui é forte e estamos protegidos de uma possível crise hídrica. Mas não vamos usar as lagoas como um atrativo turístico do município, porque elas não são. Hoje mesmo, quando estou gravando aqui essa coluna, dá um sol para cada um lá fora. E se um turista chegasse aqui agora em Linhares, ele teria poucas opções para se refrescar em algumas das dezenas de lagoas que temos por aqui. Há três meses eu estive no Egito e vi como o turismo é capaz de carregar nas costas toda a economia de um país. Eles são tão dependentes do turismo que sofreram muito na pandemia com a ausência dos turistas. Ouvi vários relatos de moradores que praticamente passaram fome sem o dinheiro que vem dos outros países. Mas agora, com a retomada das viagens, eu pude ver de perto como os egípcios transformaram seus cinco mil anos de história em um poderoso atrativo para pessoas do mundo inteiro, que assim como eu, estão dispostas a pagar caro para ver de perto o que a maioria conhece apenas pelos livros. O turismo é uma indústria limpa, sustentável, que pode ajudar dos grandes empresários a pequenos comerciantes locais, mas que precisa ser tratado com o devido respeito e cuidado. Assim, todo mundo sai ganhando, principalmente quando apenas o turismo é explorado e não o turista. Até a semana que vem.